É o senhor que vai apitar o jogo, hein? Como sempre, de costume, sempre essa bomba na minha mão. Vai ser um jogo duro, hein? Duríssimo, sempre foi duro, né? Doutor, quanto é que o senhor quer pra amolecer pro Corinthians esse negócio aí? Quero te quebrar a casa, tá uma safada, sem vergonha, chama a polícia. Ah, e adianta bronquiar? Eu conheço você, se o Corinthians ia perder, você não sai vivo da vida!